Amém. Segundo Atimóteo capítulo 4 diz, intitulado, né, a fidelidade e o zelo na pregação. Diz assim o apóstolo Paulo no conselho que dá a Atimóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Podês sentar em nome de Jesus. Aleluia, Deus, glória, santo, 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 Deus vivo, meu Senhor. Jesus Cristo está alegre nessa noite, porque Ele tem achado obreiros que não se curvam a baal e não aceitam outra aliança, senão do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho. Bendito seja Deus. Aleluia. Irmão, não sei se eu vou conseguir pregar hoje, eu estou me impactado aqui. Eu não sei, não sei, eu estou sendo invadido de algo sobrenatural. Eu estou meio fora de mim, hoje eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei uma coisa, que Jesus Cristo está presente. Isso eu sei. Aleluia, Deus vivo. Aleluia. Louvado seja o Todo-Poderoso. Santo, Santo, Aleluia. Louvado sejas tu, meu Senhor. Aleluia. 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 Aviva-nos, Senhor. Aleluia. Aviva-nos, Senhor Jeová. Faz a obra de Satanás, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Aleluia. Abrevia os tempos. Aleluia. Derrama poder e glória. Aleluia. 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 A capa é vermelha. Aleluia, Deus. Senhor dos Exércitos. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Meu Senhor. Meu Senhor. Aleluia. Deus vivo. Vem dos reis. Aleluia. Aleluia, meu Pai. Aleluia. E Deus não está se limitando a falar somente por este púlpito. Ele está falando na intimidade. Aleluia. Ele conseguiu romper as barreiras. Aleluia. Ele está falando na sala. Ele está falando no quarto. Ele está falando no meio da rua. Ele está falando. Aleluia. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e os que nele habitam. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, meu Pai. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia. Santo, 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 Santo Deus, cumpra o teu ministério, e faz a obra de um evangeliz, aleluia, aleluia, louvado seja o Todo-Poderoso, Deus vivo, Ele está aqui, Ele está aqui, curar, Ele vai curar, libertar, Ele vai libertar, mas Ele quer fazer algo mais profundo ainda, Ele quer te preparar para um dia te dizer assim, vinde bendito de meu Pai, entrai pelas portas, te mostrar uma cidade, cujo artífice construtor, é Deus, e esse tempo está próximo, se aproxima o tempo da nossa partida irmão, que dia glorioso será, quando os portais da eternidade forem abertos, e Deus já está te chamando hoje, para fazer parte das mansões celestiais, Deus vivo, Santo, 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 meu Senhor, aleluia, aleluia, glória, 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 Ele está aqui, Ele está aqui, aleluia a Deus, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, e pelo seu reino, prega a palavra, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, em tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade, a doutrina, aleluia a Deus, Jesus está feliz conosco, porque Ele está achando aqueles, com quem finalmente, Ele poderá cumprir os seus propósitos, fechar a era da igreja, deixar o espírito, das trevas, sobre os filhos, das desobediências, e depois, vir como uma pedra cortada, sem mão, e desmanchar a estátua, como a pragana, que o vento leva, e somente, para os que esperam, no seu nome, Ele virá, asas abertas, como El Shaddai, som da justiça, trazendo salvação, debaixo das suas asas, Jesus está olhando, está vendo, nada pode parar, aquele povozinho, quem valoriza a palavra dEle, é valorizado por Ele, quem valoriza o Espírito dEle, é valorizado por Ele, o penhor da nossa herança, se chama Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, pregue, insta, querem tempo fora de tempo, sejas oportuno ou não, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo, sobre a tua cabeça, Deus vivo, Senhor, Santo, 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 Eu acho que hoje, não vai ser possível pregar, irmão, meu Senhor, eu te amo, Aleluia a Deus, porque Ele está falando, poderosamente, Ele está tratando na intimidade, Ele está convidando, Ele está convocando, Aleluia a Deus, Aleluia a Deus, Manain, o acampamento dos anjos, As minhas ovelhas, eu as tenho na palma da minha mão, ninguém as arrebatará, Aleluia a Deus, Irmãos, em países, que até hoje, quando você acessa o site, portas abertas, você vê que tem, países que sempre, perseguiram ao Evangelho, e ainda hoje, perseguem, mas quando Deus tem um plano, ninguém impede, amém, ele rompe cortina de ferro, ele joga, muros de berlim no chão, ele faz o que ele quer, porque é Senhor, ele só precisa encontrar, alguém na brecha, e por isso a alegria do Senhor, a nossa força é, por isso a sua alegria, em que ele tem achado, não só um, mais de um, na brecha, e assim ele está realizando, os seus planos, propósitos, e designos, e eu te afirmo, século XXI, no período da tarde, será encerrada, a era da igreja, e aqui, o apóstolo Paulo, está exortando Timóteo, a uma série de coisas, como dizem alguns, o jovem pastor Timóteo, Paulo investiu na vida deste homem, e escrevia especificamente para ele, animando, e aqui diz, olha, suporta as aflições, quem tem ministério, tem aflições, porque, temos uma luta, temos uma guerra, mas é certo, que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, ninguém resiste a esse sangue, nós temos lavado, e branqueado, as nossas vestes, não com água, mas com sangue, e temos direito, a entrar na cidade, pelas portas, de fora dela, ficarão os cães, os abomináveis, os feiticeiros, idólatras, os que cometem, amam, praticam a mentira, mas nós entraremos na cidade, na cidade, que nunca subiu ao coração do homem, na cidade, em que Deus enxugará dos nossos olhos, toda lágrima, já não haverá mais planto, nem dor, e nem cramor, porque as primeiras coisas, são passadas, lá haverá delícias, nossos olhos serão descortinados, por completo, e como diz Paulo, hoje vemos como enigmas, por espelho, mas então, veremos face a face, e teremos o convite de Jesus, vinde, assentai comigo no meu trono, é promessa dele, como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele, no seu trono, e todo aquele que vencer, assentar-se-á, comigo, no meu trono, a igreja sempre marchou, e os países por aí, sempre perseguiram, mas depois de dois mil e cem anos de história, a igreja está aí, para quem quiser, que igreja? não é uma igreja generalizada, ainda existe igreja como, o Espírito Santo ainda encontra corações para habitar, não nos contextos denominacionais, mas na individualidade, ainda há igreja sobre a terra, poucos, sim, por que que são poucos? porque Deus não chama qualquer um, é por isso que, a seara sempre será, grande, e os obreiros sempre serão, poucos, se Deus fosse, que nem o diabo, que recrutasse qualquer um, para o seu serviço, não haveria falta de obreiros, na seara do Senhor, mas porque ele só chama, aquilo que é especial, aquilo que é bom, então sempre haverá falta de obreiros, mas se ele acha, um na brecha, ele faz a obra, aqui, nós vemos o incentivo de Paulo, a Timóteo, para que ele, inste, quer seja oportuno, quer, não, ou seja, prega o tempo todo, fala, fala das grandezas, do reino de Deus, não dá ouvidos a ninguém, você tem um, ministério, Paulo diz, cumpre completamente, o teu, ministério, faz o trabalho, de um evangelista, evangelista é o que prega, o, evangelho, Paulo, está dando um conselho, para uma situação, uma época em que nós vivíamos, uma perseguição na igreja impracável, e hoje, estava eu ouvindo algumas coisas por aí, e os rádios estão proclamando o seguinte, saiu uma lei, da onde saiu essa lei, saiu lá, da onde invocam Satanás, da onde batem cabeça para os demônios, saiu uma lei dizendo que, já existia uma lei dizendo que, proselitismo é crime, é proibido, o que é proselitismo? É você fazer um discípulo de qualquer filosofia religiosa, ou de qualquer ideologia, mas os partidos políticos estão por aí, na sua mais deslavada cara e hipocrisia, dizendo, Felice ao PT, Felice ao PMDB, Felice ao PCdoB, Felice, e por aí Felice, quer dizer, eles dizem que proselitismo, são eles que fazem a lei, dizem que proselitismo é crime, mas eles são os primeiros a chamar prosélitos, prosélitos para o inferno, porque é partido político, nada mais é do que uma porta escorregadia para o inferno, então, essa lei já existe, proselitismo é crime, o que é que interessa? Pouco importa, quem fez ela que a cumpra, ela não nos interessa, saiu agora uma lei mais moderna, a lei não diz que é proibido pregar o evangelho, não diz que é proibido pregar, ela diz simplesmente que é proibido falar, o simples fato de você falar de religião, já te torna um réu, estão divulgando em algumas rádios, principalmente em rádios AM, telefone para que as pessoas denunciem, se ver alguém falando, ou tentando convencer outro, a sua religião, bela lei né, bom, mais uma vez, que a cumpra, os palhaços que a fizeram, ela não nos interessa, ela não põe o pão na nossa mesa, ela não nos dá saúde, ela não nos liberta do diabo, então os palhaços que a fizeram, que a cumpra, são palhaços, sabe o que é um palhaço? São os nossos políticos, os nossos políticos e a administração pública, eles se reúnem para demonstrar o grau de incapacidade administrativa que eles possuem, no Rio de Janeiro nós temos um negócio, que para uma sociedade civilizada, é a maior agressão que poderia acontecer, vagão de trem, vagão de metrô especial para a mulher, isso é o mais ridículo que a mente de um ser humano pode descer a insanidade, inclusive tem algumas mulheres que se recusam a entrar neste vagão, porque acham que é ridículo, estão certa mesmo, uma sociedade civilizada, vagão especial para a mulher, é falta de vergonha na cara dos nossos políticos, isso é ridículo, dá educação para o povo, mas eles não querem dar instrução, eles querem dar repreensão, repressão geral, ditadura, porque um povo instruído, arranca eles de lá da mordomia que eles estão, mas isso não interessa para eles, então, vamos tentar voltar aqui, hoje existe uma lei, proibido falar, falou, telefona para a polícia, está preso, sei lá o que eles vão fazer, no próprio país tem lei que pega e tem lei que não pega, mas seja como for, já demonstra a intenção, e é disso que nós estamos falando, para nós não interessa a lei, ela poderia passar em branco, nós vamos continuar fazendo tudo o que sempre fizemos, tudo, tudo, sem tirar uma vírgula, nós vamos continuar exatamente dizendo assim, Jesus me dá a direção, norte, sul, leste, oeste, me diz o que fazer, ele deu a direção e disse o que fazer, acabou a história, sai da frente, quem for fraco, e quem se achar forte, se levante e vamos ver como é que fica, é assim, que nós entendemos, porque sobre nós, já soa a palavra que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele está vivo, se tem Saulo por aí a cavalo, Jesus continua sendo o Senhor, e dizendo, duro é para ti, recalcitrar contra os aguilhões, e é nisso que nos fiamos, não fomos chamados como cordeiros, fomos chamados como leões, e se atrás de um cordeiro não tiver um leão, ele serve apenas de presa, e nunca será predador, Jesus Cristo não é só o cordeiro de Deus, ele é também o leão da tribo de Judá, lá no céu, não tem só cordeiro, tem leão também, então, é proibido falar, você está lá no teu trabalho, a lei diz, que você não pode falar, que lei? Aliás, não posso chamar isso de lei, vamos chamar de palhaçada, a palhaçada diz que você não pode falar, de religião no teu trabalho, ninguém pode, mas a intenção é pegar um grupo específico, você nunca viu um espírita pregando, você nunca viu um católico pregando, você nunca viu um budista pregando, você não vê, então, há uma intenção específica, aliás, foi proibido agora nos trens, não foi? Porque, há uma intenção de pegar um grupo específico, só que este grupo, irmão, é impossível parar esse grupo, eles vão ver que é impossível parar esse grupo, na igreja, alguma vez você já leu o estatuto da igreja? Eu já pendurei o estatuto de igreja aqui nas paredes? Por quê? Porque não interessa, se não interessa para mim, por que vai interessar para você? Eu nunca li aquele estatuto, as autoridades gostam de ser enganadas, gostam, porque dizer para um cristão, que está disposto a viver pela Bíblia, que ele vai ter que seguir um estatuto, é gostar de ser enganado, eu sou crente, eu não me curvo a nenhuma lei, ninguém, nenhum homem me diz o que fazer, eu não ouço meu pai e minha mãe, que botou comida na minha boca, e tem mais, o Espírito de Deus, que tem me posto neste lugar, está alcançando você, mas você não vai ser igual a mim, você tem que ser pior do que eu, aleluia, este é o objetivo, aqui, no país está estabelecida a lei, os rádios estão aí a toda, normalmente a mídia está na mão de quem? Dos satanistas, os que invocam os espíritos dos mortos, a mídia está na mão deles, então eles estão caindo com tudo, divulgando telefone, 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 dizendo, é proibido, é lei, denuncie, e denunciar o que a quem? Denuncia lá os traficantes, denuncia os padres pedófilos, tem que denunciar, é o sacrifício de crianças, nos terreiros de Macumba, aqui a gente não sacrifica, aqui o único sangue é de Jesus Cristo, as nossas mãos estão limpas, nós não somos assassinos, nós fomos chamados como mártires, e não como assassinos, denuncia as crianças de 10, 12 anos que estão sendo aliciadas, na maconha, na cocaína, nos morros, sobe lá, pega eles, ninguém precisa perseguir, se tem um exemplo de cidadania, esse exemplo somos nós, vão denunciar o que? Que nós estamos dispostos a viver e a morrer pela Bíblia? Que denunciem a vontade, porque cada denúncia será uma pedra de glória na nossa coroa, pois a escritura diz em Mateus 5, 12 e 13, bem-aventurado quando vos injuriarem, perseguirem, caluniarem, e até mentindo disserem todo mal contra vós, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, e é isso que nós temos olho, naquilo que está lá em cima, a nossa vida aqui, ela é totalmente passageira, e como nós desejamos que seja rápida, porque nós sabemos que o que nos espera é, o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem, mas Jesus está alegre, porque ele tem achado homens que não se curvam a lei de homens, mas que somente reconhecem que a lei dele é o máximo, é a glória para o homem, é a lei de Deus, aliás, por aí fazem qualquer palhaçada e chamam de lei, mas Deus, quando se refere durante milhares de anos na escritura, ele só se refere a lei, aquilo que ele mesmo dá, quando ele se revela a Moisés, e deu os mandamentos, chamou de lei, o estatuto que Jesus Cristo traz, é uma lei para a nossa vida, o que os homens fazem, não é lei, os escribas e os fariseus, criaram muitas leis, vocês dizem que a oferta é santa, vocês falam para lavar a mão sempre antes de comer, vocês têm longas orações, e assim os escribas e fariseus criaram muitas leis, mas Jesus vem e chama eles de que? Hipócritas, agora, quem guarda a lei de Deus, nunca será chamado de hipócrita por Jesus Cristo, será chamado de filho amado e bendito, é proibido, falar, irmão, o tempo de atos dos apóstolos, quando os apóstolos saíram a pregar, tudo era proibido, eu te pergunto, qual é o tempo em que tem o maior registro, da maior glória sobre a igreja, a perseguição era tanta, e os homens eram tão valentes, que chegou ao ponto que a valentia era tanto, que a sombra de Pedro, curava enfermos, expulsava demônio, a valentia era tanta, que tinha um homem lá, todo atrofiado na porta formosa do templo, pedindo esmola, e ali passou pelo aquele homem, um fariseu, o homem pediu esmola, e o fariseu deu esmola, passou pelo aquele homem, um saduceu, o homem pediu esmola, e o saduceu deu esmola, passou um sacerdote, sumo sacerdote, passou um levita, passou os doutores da lei, passou todo mundo, o homem pediu esmola, uns davam esmola, mas passou um marginal perseguido, chamado Pedro, quando o homem pediu esmola, o marginal disse, eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não sou ladrão, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, o homem ficou direitinho, pulando, entrou no templo, saltando, para que os sacerdotes, sumo sacerdote, escribas e fariseus, viram que ele só tem esmola, que roubava do povo, mas aquele que não roubava do povo, tinha poder do alto, e é isso que nós vamos ver, a glória de Deus, é isso que nós vamos ter em nosso meio, a glória do Todo Poderoso, é proibido, dizem eles, que nos importa, chegou o tempo irmão, de você ouvir o seguinte, é lei, você não pode fazer isso, e é tempo de você responder, o que eu tenho com isso, mas é lei, o que me importa, mas é lei, e o que me interessa, quem fez essa lei, quem não pedirá a minha opinião, mas é decreto, decreto de quem, decreto de quem, certamente não é do meu Deus, porque quando o meu Deus, determina alguma coisa, e faz um decreto, eu sou o primeiro a saber, pelo Espírito Santo, então aquilo que o Espírito Santo, não me revela como decreto, eu não estou nem aí para ele, nós vamos marchar, mais forte do que nunca, está determinado, é proibido falar, vamos ver se eles vão ter disposição, para calar os que estão na televisão, falando, porque eles tem dinheiro, não é, os que estão na televisão, vamos ver se eles vão fazer, para os programas, que estão na televisão, vamos ver, tem ideia do prejuízo, que eles iam dar, aos canais de televisão, duvido, que eles consigam, fazer valer, mas se pegarem, um grupinho fraco, aí vão fazer, o maior cartão postal, como se diz, aí vão querer usar, como bode, expiatório, é lei, você não pode, você pode irmão, tudo que Deus te disser, que você pode, Paulo escreve, dizendo, posso todas as coisas, em Cristo, que me fortalece, enfim, as, abre aspas, autoridade, autoridade, porque autoridade, eu só reconheço, uma, se chama, Jesus Cristo, que rege, pelo seu estatuto, chamado, Bíblia, a palavra, de Deus, as, as autoridades, não querem, que seja dito, nada mais, de religião, igual, a União Soviética, que assassinou, derramou, muito sangue, de jovens, com 14, 13, 12 anos, crianças, largadas, no meio da rua, os pais mortos, e crianças, largadas, no meio da rua, sendo proibido, ajudar, aquelas crianças, mas, a Bíblia diz, não há nada novo, debaixo deste céu, nós sabemos disso, e nós queremos, experimentar, também, aquele poder, que não é novo, não, aquele poder, tremendo, que a escritura, já nos mostra, mas, a Bíblia mostra, que em tempos, de lutas, e perseguições, o poder, se manifesta, duplicatamente, e é isso, que nós estamos, buscando, e agora, está chegando, a hora, tão esperada, pelaqueles, que verdadeiramente, querem viver, a plenitude, do poder de Deus, aleluia, sempre vai ter, que vão dizer, isso não é para mim, mas, com certeza, sempre terá, os trezentos, de Gideão, dizendo, vamos nessa, a realidade, é que, nós queremos, ver os mortos, ressuscitarem, os paralíticos, andarem, os coxos, se levantarem, queremos, ver, povos, tribos, línguas, e nações, se curvando, a Jesus Cristo, Cristo, ele, nos disse, ide, por todo o mundo, e pregai, o evangelho, ninguém, nos cala, ninguém, nos para, ninguém, nos detém, ninguém, nos detém, a única coisa, que nos detém, é se o Espírito Santo, sair de nós, mas, enquanto, eles estiverem, nós, a gente, vai adiante, você, eu, já passamos, fome, carregamos, enfermidades, vivemos, situações, difíceis, terríveis, quantos, de nós, não, participamos, de um lar, turbulento, tribulações, e angústias, desempregos, filhos, vendo os pais, com fome, também, com fome, sem ter nada, para comer, a expressão, da agonia, nos olhos, a falta, de esperança, no amanhã, mas, bateu, em nossa porta, o homem, da galiléia, aleluia, e ele, veio, saltando, pelos montes, veio, apressadamente, em nosso socorro, antes, que desfalecêssemos, estragados, pelas águas, ele, nos deu a mão, nos levantou, e hoje, da mesma maneira, que nós, um dia, estivemos, milhares, e milhares, e milhares, de famílias, continuam, do mesmo jeito, esperando, que o homem, da galiléia, lhes bata as portas, milhares, enquanto, estávamos, lá dentro, dos nossos, lares, cultuando, tranca rua, pombagira, e maria, padilha, enquanto, como, eu, vivi, e tantos, vivem, tirava-se, o pão, da boca, dos filhos, para jogar, nas encruzilhadas, para os cachorros, e para os espíritos, enquanto, famílias, planteavam, demônios, riam, e gargalhavam, mas, Jesus, que entrou, na nossa vida, quer entrar, na vida, de outros, e a escritura, diz, quem, enviarei, quem, há de ir, por nós, a escritura, diz, como, ouvirão, se não, há quem, pregue, mas, Isaías, diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e Jesus, está olhando, olha, eu quero entrar, em lares, eu quero entrar, em vidas, eu quero entrar, em casas, eu quero entrar, eu quero entrar, mas, por onde, ele vai entrar, ele vai entrar, através de mim, e de você, irmão, é proibido, distribuir, um folheto, então, a gente, vai distribuir, um milhão, é proibido, distribuir, ceder, então, nós vamos, distribuir, milhões, é proibido, falar, através da mídia, nós vamos, investir, alto, porque, é certo, que o diabo, ouça, que, nem, através do congresso, ele, nos pode, parar, nós, não, nos rendemos, a nada, somos, somos, crentes, somos, discípulos, de Jesus Cristo, só, reconhecemos, como lei, a palavra, de Deus, nosso lema, é Bíblia, sim, constituição, não, somos, discípulos, de Jesus Cristo, e, ele, está, alegre, conosco, eu, sinto, a alegria, de Jesus Cristo, nesta noite, eu, estou, a ponto, de desmontar, aqui, eu, estou, com dificuldade, porque, ele, está, dizendo, que, está, alegre, ele, não, precisa, achar, um, milhão, se, ele, achar, um, ele, faz, a obra, que, faria, com, um, milhão, para, isso, ele, preparou, a plenitude, dos tempos, com a tecnologia, com a eletrônica, com a internet, ele, preparou, a internet, para o tempo, da restauração, apresente, suas mãos, para Deus, diga, eis-me aqui, diga, da mesma maneira, que a sua infância, foi sofrida, da mesma maneira, que você, foi trucidado, traumatizado, hoje, outros, estão, no mesmo lugar, mas, o homem, de Nazaré, bateu, na sua porta, e, agora, através, da sua vida, ele, quer, bater, na porta, de outros, como, é, que, ousam, te dizer, não, pregue, como, ousam, te dizer, homem, de Deus, não, fales, como, ousam, dizer, ao Espírito, que está em ti, cala a boca, eles, vão saber, que, tu tens, a língua, como, a pena, de um, destra, escritor, eles, receberão, o Espírito, da confusão, e, vão saber, que, em ti, habita, o Espírito, do Deus, vive, poderoso, com, júri-te, perante, Deus, e, Jesus, que, há, de julgar, vivos, e, mortos, pela, sua, manifestação, e, pelo, seu, reino, prega, a, palavra, insta, quer, seja, oportuno, quer, não, corrige, repreende, exorta, com, toda, longanimidade, doutrina, ser, sóbrio, em, todas, as, coisas, suporta, as, aflições, faz, o trabalho, de um evangelista, e, cumpre, cabalmente, o, teu, ministério, você, tem, um, ministério, irmão, para, que, Jesus, Cristo, te, chamou, diga, para, eles, tem, certeza, que, vocês, vão, impedir, o, meu, ministério, aleluia, aleluia, o, meu, chamado, não, é, da, terra, é, do, céu, se, o, diabo, não, me, impede, vocês, tem, certeza, que, vocês, vão, impedir, aleluia, eu, tenho, ministério, quem, me, poderá, deter, quem, me, pode, impedir, aleluia, como, os, homens, me, dirão, cala, quando, Cristo, me, diz, fale, e, não, te, cales, você, tem, um, ministério, para, que, ele, te, chamou, eu, sei, que, você, não, vai, permitir, que, os, homens, te, calem, aleluia, eu, sei, que, você, não, vai, permitir, que, os, homens, te, intimidem, ameaças, ameaças, nós, já, conhecemos a história, quantas, pessoas, já, ouviram, diretamente, dos, lábios, de, satanás, se, tu, me, deixares, eu, te, mato, e, você, pode, levantar a mão, e, dizer assim, onde, está o inferno, teu, aguilhão, onde, está a morte, o teu, poder, onde, está, diabo, as tuas, ameaças, tragada, foi a morte, na vitória, maior, é Deus, o santo, de Israel, hoje, de Jesus, tem que fazer, hoje, é uma noite, de alegria, hoje, é uma noite, de alegria, Jesus, tem achado, obreiros, e, os céus, estão em festa, aleluia, os céus, estão em festa, aleluia, aleluia, eles, vão tentar, te calar, mas, a força, que está, em ti, não pode, ser contida, não, pode, não, é possível, domesticar, o leão, que Deus, fez gerar, dentro de você, você, não é um leão, da terra, você, é um leão, do céu, o leão, da tribo, de Judá, não viveu, em nenhuma floresta, ele foi gerado, do próprio pai, e fez discípulos, e filho, de leão, leão, é, por isso, nós somos, sim, simples, como as pombas, mas, prudentes, como a serpente, e a nossa prudência, consiste, em, fechar a porta, ouvir Deus, e, obedecer, aleluia, podem montar, as suas fornalhas, pois, nós, conhecemos, o quarto homem, podem, preparar, as suas covas, porque, maior, que aqueles leões, é o que está, conosco, se, nada, parou, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, se, o espírito, é o mesmo, porque, pensam, inutilmente, que, nos poderão, parar, quase, mil CDs, já estão, prontos, vamos, investindo, alto, irmão, já, perdi, a conta, já, atingindo, a média, de, três mil reais, em CD, é, investimento, sabe, por quê? Porque, Deus, está, investindo, muito, muito, então, meu irmão, nós, temos, algo, que, eles, não, entendem, é, o amor, pelas, almas, nós, nós, temos, plena, consciência, que, arderíamos, eternamente, nas chamas, do inferno, Jesus, entrou, na nossa vida, hoje, temos, plena, consciência, que, desfrutaremos, eternamente, das delícias, celestiais, mas, quando, vemos, uns, como, nós, um dia, estivemos, cegos, mortos, nos delitos, e pecados, a nossa alma, o nosso ser, se comove, se, nós, lutássemos, por nós, mesmos, seríamos, facilmente, parados, mas, nós, lutamos, pelos outros, então, nada, nos, pode, parar, nada, nos, pode, deter, os, que, criam, as, suas, leis, ridículas, não, entendem, não, compreendem, o, que, é, um, lar, que, tem, que, desfrutar, de, espaço, que, tem, que, compartilhar, espaço, com, tranca-rua, eles, não, entendem, o, é, um, lar, uma, família, que, tem, que, dividir, espaço, com, uma, gira, eles, não, entendem, o, que, é, uma, vida, possuída, por, um, sete, capa, por, um, e, chu, eles, não, tem, esse, amor, e, essa, compaixão, pelas, almas, por, isso, eles, acham, que, é, fácil, criar, uma, lei, palhaça, mas, ela, não, pode, nos, deter, porque, o, amor, pelas, almas, é, muito, grande, o, amor, pelas, almas, fez, Deus, amar, o, mundo, de, tal, maneira, e, dar, o, seu, filho, unigênito, para, que, todo, que, nele, crê, não, pereça, mas, tenha, vida, eterna, eles, não, sabem, o, que, é, uma, pessoa, andar, com, as, garras, de, satanás, atravessada, no, coração, mas, nós, sabemos, e, por, isso, não, nos, curvaremos, apenas, diremos, Jesus, nos, mostra, onde, tem, vidas, a, serem, libertas, nos, mostra, onde, tem, almas, a, serem, resgatadas, e, ele, nos, mostrando, e, dizendo, ide, nós, vamos, se, tiver, muralha, pela, frente, a, gente, derruba, se, não, pudermos, derrubar, ele, derruba, por, nós, mas, o, ide, de, Cristo, não, ficará, sepultado, na, minha, vida, e, nem, na, sua, aleluia, as, autoridades, os, palhaços, acham, que, podem, deter, isso, a, nossa, força, irmão, não, está, por, fora, ela, está, por, dentro, por, isso, que, ainda, que, firam, o, nosso, corpo, não, conseguem, minar, a, nossa, força, aleluia, ela, está, guardada, lá, dentro, num, depósito, inviolável, ninguém, nos, pode, deter, não, pode, falar, ah, não, pode, falar, pois, nós, continuaremos, dizendo, o, demônio, sai, em nome, de, Jesus, enfermo, ser, curado, em, nome, de, Jesus, continuaremos, dizendo, que, as, doutrinas, falsas, mercenárias, e, os, hipócritas, os, pilantras, continuaremos, a, denunciá-los, porque, o, amor, pelas, almas, é, mais, forte, o, amor, pelas, almas, está, acima, da, nossa, própria, vida, pois, para, isso, Cristo, Jesus, nos, chamou, para, dar, a, vida, em, resgate, de, outros, as, autoridades, não, sabem, aliás, eles, desfrutam, do, dinheiro, público, eles, não, conhecem, dificuldade, nenhuma, eles, não, sabem, o, que, é, um, pai, ver, um, filho, chorando, num, canto, e, o, pai, tem, que, dizer, para, seu, filho, filho, vai, dormir, só, para, não, ver, o, filho, chorar, de, fome, e, quantas, dessas, situações, são, causadas, pelos, espíritos, das, trevas, Exu, Caveira, Maria, Mulambo, aí, as, autoridades, acham, que, é, fácil, chegar, para, nós, e, dizer, não, fala, e, eu, quero, para, eles, quero, ver, vocês, calarem, a, minha, boca, aleluia, glória, Deus, enquanto, existir, um, demônio, nessa, terra, eu, quero, forças, para, desfazer, as, obras, do, diabo, aleluia, as, as, nossas, autoridades, não, sabe, o, que, é, famílias, terem, que, usar, viadutos, como, teto, porque, construir, casas, populares, eles, não, constroem, mas, viaduto, eles, constroem, pelo, menos, isso, né, eles, não, sabem, o, que, é, passar, numa, madrugada, debaixo, de um, viaduto, e, ouvir, crianças, chorando, e, gemendo, as, nossas, autoridades, não, sabem, as, nossas, autoridades, não, sabem, o, que, é, passar, na, central, do, Brasil, e, ver, os, mendigos, ali, tentando, achar, um, pedaço, de, jornal, para, se, esconder, do, frio, quem, vai, lá, levar, uma, palavra, quem, vai, mudar, história, da, humanidade, ele, muda, história, e, nós, fomos, chamados, como, discípulos, dele, portanto, as, nossas, autoridades, que, sigam, meu, conselho, fiquem, na, deles, que, a, gente, fica, na, nossa, porque, parar, a, gente, não, vai, parar, não, vai, parar, nem, que, a, nação, pegue, fogo, mas, que, nós, vamos, desfazer, as, obras, do, diabo, vamos, nem, que, mundo, se, exploda, mas, que, nós, o, nosso, combustível, vai, continuar, sendo, ver, vidas, libertas, esta, a, razão, do, nosso, viver, enquanto, Jesus, Cristo, me, trouxer, a, lembrança, de, que, o, túmulo, foi, aberto, eu, vou, pregar, até, o, fim, aleluia, aleluia, e, não, vou, pregar, só, dentro, da, igreja, aleluia, aleluia, eu, só, estou, orando, para, Deus, dar, direção, aleluia, já, temos, saído, muito, das, dependências, da, igreja, e, quer, eles, ouçam, quer, deixem, de, ouvir, agora, que, não, percam, tempo, em, nos, dar, ordem, aleluia, se, podem, apontar, as suas, armas, e, nos, parar, façam direto, não, nos, chame, para, conversa, aleluia, não, nos, chame, para, debate, para, diálogo, porque, nós, não, tempo, para, perder, se, se, acabar, conosco, acabe, se, chegou, a, nossa, hora, chegou, mas, se, não, chegou, sai, do, caminho, não, nos, chama, para, bate, papo, café, a, toma, na, nossa, casa, aleluia, glória, Deus, aleluia, Jesus, Cristo, não, me, chamou, para, brincar, de, evangelho, não, me, chamou, para, você, chegar, aqui, e dar o seu dízimo, e eu ir passear, com a minha família, não, Jesus, Cristo, não, chamou, para, desfilar, de carro, zero quilômetro, não, tem, que, olham, para o meu carro, e ficam, escandalizados, tu, é o pastor, e tem um carro velho, tem um carro velho, mas, tem um Jesus novo, aleluia, eu, não, preciso de carro, eu, preciso de Deus, aleluia, Jesus, está alegre, aleluia, aleluia, Deus, aleluia, 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 levante e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor, vai nascendo sobre ti, aleluia, aleluia, eu quero que os nossos, abre aspas, irmãos batistam, ouçam essa mensagem, aleluia, eu quero que os, assembleianos, ouçam esta mensagem, e saibam, que ainda tem sete mil, que não dobram os joelhos, a baal, aleluia, vão receber de graça, na mãozinha, para servir de laço, no próprio pescoço, aleluia, nós não estamos aqui brincando, chegou o tempo, aleluia, em que nós estávamos aguardando, aleluia, o tempo de vermos a glória de Deus, aleluia, 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 as nossas autoridades, não conhecem, lares dominados, por satanás, o deles é também, só que eles fazem, pactos de administração, e não desfrutam, das agonias, e aflições, que outros, são acometidos, eles não sabem, o que é um lar destruído, pelo diabo, vidas traumatizadas, eles não sabem nada disso, e não interessa, que eles saibam, não importa, que eu saiba, aleluia, santo é o teu nome, não faço a mínima questão, que eles saibam, eu sei, e vou trabalhar, para mudar a história, de muitos, em nome de Jesus, e fica o meu recado, para satanás, aleluia, fica o meu recado, para o Deus, deste século, fica o meu recado, para o príncipe, deste mundo, se tu pode parar, entra no meu caminho, aleluia, e que os nossos irmãos, de outra igreja, os metodistas, presbiterianos, que sabem, que os seus pastores, tem pacto com o diabo, na maçonaria, fiquem vendo bem, o que está sendo preparado, para eles, porque o juízo, não vai escapar ninguém, aleluia, Deus justo, ficam lá, contribuindo, para os seus pastores, contribuírem, na maçonaria, fiquem com o recado, para o pastor Silas Malafaia, que tem vendido, a igreja de Jesus Cristo, para os políticos, vai receber um CD, de graça, fiquem com o pastor, para o Jabes, fiquem com o recado, para o pastor Jabes, de Alencar, vai sentindo, o que está te esperando, homem, vai sentindo, o que te aguarda, homem, arrepende-te, porque o machado, está posto, na raiz da árvore, vai vendo, que ainda tem, sete mil, vai vendo, que nem toda a igreja, virou um show, vai vendo, que ainda tem, homem, disposto, a dar a vida, pelo evangelho, vai vendo, que Jesus Cristo, ainda tem, espada, na terra, vai vendo, que ele, ainda faz, dos seus anjos, ventos, e dos seus ministros, labaredas de fogo, vai vendo, que aqui, está preocupado, em mandar filho, para estudar, no exterior, nem a igreja, para nós, é um negócio, mas uma agência, de salvação, para honra, e glória, do nome, do Senhor Jesus, prepara-te irmão, desembanha, a tua espada, te prepara, para lutar, o grande desafio, vão tentar, te derrotar, deixa tentar, deixa tentar, levantar, porque a escritura, está revelando, maior, é Deus, toda, toda, ferramenta, preparada, contra ti, não, prosperará, e toda, arma, que se levantar, contra ti, em juízo, tu, a condenarás, esta, é a herança, dos servos, do Senhor, e a sua, salvação, que vem de mim, diz o Senhor, aleluia a Deus, bendito e eterno Deus, então irmão, guarda, a palavra, do Senhor Jesus, que concorda, com o que Paulo, está dizendo, ele disse, ide, por todo, mundo, fazei, discípulos, ensinando a, guardar, o que eu, tenho dito, e eis, que estou convosco, todos os dias, até a consumação, dos séculos, ele disse, ide, e fazei, discípulos, eu quero pegar, as palavras, de Pedro, e mandar um recado, para as nossas, autoridades, aleluia, aleluia, julgai entre vós, aleluia, se é justo, ouvir-vos, antes a voz, do que a Deus, aleluia, aleluia, julgai, porque nós, não podemos, deixar de falar, do que temos visto, e ouvido, aleluia, esse Jesus, a quem vós, crucificaste, permanecendo, na lama, do vosso pecado, Deus o fez, Senhor e Cristo, aleluia, ele é a propiciação, pelos nossos pecados, não só dos nossos, mas de toda a humanidade, que nele crê, fica dado o recado, doa, em quem doer, aleluia,